Todas as pessoas têm um sonho. E o nosso não era muito diferente do da maioria dos brasileiros. Se tornar um jogador de futebol. Nós lutamos, batalhamos e conseguimos chegar a um lugar onde poucos chegaram. Agora nós temos que enfrentar todos os desafios, continuar evoluindo, continuar jogando cada jogo como se fosse o último e continuar escrevendo a história de uma lenda. Terceira temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho